Pra essa amiga que rouba o boy das outras É o balaquinha Normal presença chavoso Porra, mano, eu tô sem ideia de novo, véi Ela quer ficar comigo, ei, ahn Não quero carro, só as amiguinha dá em cima Mente fraca, eu sou Se quiser ficar, não vai se apegar Porque sou meio rindo de me apaixonar Se quiser ficar, não vai se apegar Porque sou meio rindo de me apaixonar Porque sou meio rindo de me apaixonar Cuidado, cuidado Com essa amiguinha aí do lado Ela não gosta de você Ela é um 5-7 de marra Vocês são menina É a lei da mercenária Esse eu fiz pra tu Fica de quarto, vai jatada no bumbum É a lei da mercenária Esse eu fiz pra tu Fica de quarto, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada no bumbum Cuidado, cuidado Ela não gosta de você Ela é um 5-7 de marra Ela não gosta de você Ela é um 5-7 de marra Já vôs um que produziu Vai começar a embrazar Mais uma que explica DJ Diego A mídia aceita, meu amor Ela quer ficar comigo Não quero carro Suas amiguinha dá em cima Mente fraca eu sou Se quiser ficar, não vai se apegar Porque sou meio rindo de me apaixonar Se quiser ficar, não vai se apegar Porque sou meio rindo de me apaixonar Porque sou meio rindo de me apaixonar Cuidado, cuidado Com essa amiguinha aí do lado Ela não gosta de você Ela é um 5-7 de marra Vocês são meninas É a lei da mercenária Esse eu fiz pra tu Fica de quarto, vai jatada no bumbum É a lei da mercenária Esse eu fiz pra tu Fica de quarto, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada, vai jatada no bumbum Vai jatada, vai jatada, vai jatada no bumbum Cuidado, cuidado Ela não gosta de você Ela é um 5-7 de marra Ela não gosta de você Ela é um 5-7 de marra Já vôs um que produziu Vai começar a embraza Mais uma Gispos Acessem agora meu YouTube Vai começar a embraza E de Augusto E DJ Diogo de Paratybe E DJ Diogo de Paratybe E DJ Diogo de Paratybe E DJ Diogo de Paratybe